O Museu da Vida apresenta Mil Dias. A exposição dos Mil Dias é interessante, importante e para todas as idades. Aqui é tudo interativo. Você aprende muita coisa sobre a gestação, o desenvolvimento dos bebês, os cuidados necessários nos primeiros mil dias de vida, a importância da alimentação saudável da gestante e das crianças. A posição ideal para o bebê dormir e muito mais. Venha conhecer a exposição dos Mil Dias e todas as outras atrações aqui do Museu da Vida.